As fonoaudiólogas Cléice Bourdillon e Vivian Fassin desenvolveram máscaras especiais para o uso por pessoas com deficiência auditiva. Ela foi confeccionada a partir da observação no dia a dia dos portadores com deficiência e tem uma parte transparente e um extensor que serve para evitar o desconforto por causa da utilização do aparelho auditivo. Algumas pessoas têm perda auditiva leve, outras moderadas, então as perdas vão desde parcial até perdas totais de audição e algumas pessoas fazem uso da leitura labial para facilitar a comunicação e entender melhor aquilo que lhe é dito. E com o uso das máscaras nós conseguimos perceber essa dificuldade nesse meio, uma vez que uma das estratégias de comunicação acabou sendo deixada de lado, que é a leitura labial. Então, mediante a procura dos nossos clientes, nós optamos por confeccionar essas máscaras com transparência para que elas fossem distribuídas tanto para familiares como para as pessoas que convivem com essa população que tem a perda de audição e até mesmo para o comércio local. As estimativas são de que em uma cidade como Pato Branco, por exemplo, existem mais de 10 mil pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. E a ideia da máscara veio justamente para isso, facilitar a comunicação, permitindo a leitura labial por aqueles que têm a deficiência. A fonoaudióloga Vivian Fassin destacou que as causas que levam à perda parcial ou total da audição são inúmeras. Desde problemas hereditários, problemas de exposição ao ruído, então são aquelas pessoas que trabalham muitos anos expostas ao ruído, sem alguma proteção necessária, doenças de orelha média, então azotites, inflamações de ouvido. Antigamente, os aparelhos auditivos eram inacessíveis à maioria das pessoas por causa do preço. Chegou a custar no passado o equivalente ao valor de um carro zero quilômetro. Hoje, os preços caíram e os aparelhos se modernizaram, devolvendo a vida normal aos deficientes auditivos. Linhas de crédito subsidiadas pelo governo também ajudam na aquisição. Nós temos uma verba que é subsidiada pelo governo federal, ele vem para o Banco do Brasil para o financiamento de aparelhos auditivos, com juros bastante baixos, ele é um valor bem reduzido e financiamento pode ser feito em até 60 meses, ou seja, a parcela do aparelho auditivo fica em torno de 250, 300 reais por mês. Isso torna o aparelho auditivo muito mais acessível no dia a dia.